Projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera a pessoa com fibrose pulmonar como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para fazer a inclusão da doença, que, conforme ressalta o senador, é fatal. Paulo Paim explica a importância de garantir amparo para esses cidadãos. A fibrose pulmonar é uma doença incapacitante, ainda sem cura descoberta. Ela reduz a expectativa de vida. Muitas pessoas com fibrose pulmonar dependem do aparelho portátil do oxigênio. Reconhecer essas pessoas como deficientes permite ampará-las de forma adequada, com política de saúde específica, assistência social, ascensibilidade, proteção previdenciária, melhores condições de trabalho e isenção de impostos. A proposta do senador aguarda envio para análise nas comissões permanentes. Obrigado. O que é o nosso tempo? O nosso tempo? O nosso tempo... F신 matteo...